Fique atento ao calendário das audiências públicas. A primeira é na quarta-feira, 22 de maio. O tema é saúde. Na quinta-feira, dia 23, a audiência pública discutirá educação, cultura, ciência e tecnologia. Já na segunda-feira, dia 27 de maio, entre os assuntos abordados, a articulação política, finanças, administração, limpeza urbana e PROCON. Na quarta audiência pública, realizada na terça-feira, 28 de maio, a discussão é sobre meio ambiente, mobilidade, infraestrutura, turismo, urbanização, habitação e planejamento. E na última audiência, para discutir a LDO, emprego e renda, segurança, comunicação, transparência e políticas públicas para as mulheres estão entre os assuntos abordados. Em todos os dias, as audiências começam às três e meia da tarde.